E aí, tudo bom? Aqui que fala o Silvaldo Gomes, consultor de vendas online. Então eu ajudo os empresários a gerarem mais vendas para os seus negócios usando a internet. Eu ajudo os coaches a lotarem suas agendas, os donos de consultório a terem mais pacientes, enfim, lotando suas agendas também. Enfim, eu ajudo os empresários e os profissionais liberais a aumentarem suas vendas utilizando a internet. No vídeo de hoje eu quero ajudar você que quer de fato ter mais clientes no seu negócio, que às vezes tem site, às vezes está investindo em publicidade e não está conseguindo ter os clientes que gostaria. Eu quero ajudar você hoje, hoje eu tenho uma dica para você, para ajudar você, enfim, a ter mais clientes no seu negócio. Isso mesmo, apenas uma dica que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar você a gerar mais vendas para o seu negócio e ter mais clientes entrando em contato com você e comprando o seu produto ou comprando o seu serviço. Quer saber que dica que é essa? Então preste atenção nesse vídeo que eu tenho certeza que você não vai perder tempo, e eu tenho certeza que você vai gostar do que eu tenho para começar com você agora. Bom, olha só, ao longo dos últimos anos prestando consultoria, ajudando os coaches a lotarem suas agendas, com coaches qualificados, coaches pagantes, ajudando clientes a terem pessoas entrando em contato com eles e querendo comprar os seus produtos, o que eu mais tenho visto são dúvidas de como gerar mais vendas utilizando a internet. E existe hoje no mercado várias e várias formas, estratégias que você pode estar usando, algumas funcionam mais, outras não funcionam tanto, mas na grande maioria das vezes o empresário não consegue colocar essas técnicas em prática nos seus negócios e por isso eles não conseguem obter os resultados. Mas eu quero falar para você que eu trouxe hoje uma dica, que foi a que eu tinha mencionado, que com essa dica eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai conseguir gerar resultados positivos para o seu negócio amanhã mesmo, se você começar a fazer. Tá legal? Se amanhã mesmo você começar a colocar em prática, o que eu vou te falar agora, eu tenho certeza que você já vai conseguir melhorar os seus resultados. Eu digo isso porque eu já venho usando essa técnica há bastante tempo, para mim, para vender os meus serviços de consultoria, para vender para o Brasil inteiro e até mesmo para fora do Brasil, e também os clientes que eu atendo em consultoria que utilizam essa técnica, também tem resultados positivos usando essa técnica. Tá bom? Então por isso que eu garanto para você que se você usar, exatamente como eu vou falar para você agora, eu tenho certeza que você vai conseguir gerar resultados amanhã mesmo, se for o caso. Tá bom? Então vamos lá. O que é, Sivaldo? Qual que é essa única coisa que eu tenho que fazer para gerar vendas para o meu negócio imediatamente? Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Você precisa dizer para o seu cliente o que ele precisa fazer para ele melhorar a situação dele. Vou repetir. Você precisa dizer para o seu cliente o que ele tem que fazer para ele melhorar a situação que ele está passando, como que ele faz para resolver o problema dele. Isso mesmo. Tá ok? Aí agora eu vou começar a mostrar para você exemplos de como você pode fazer isso. Porque às vezes você pode falar, Sivaldo, mas eu sou um, sei lá, um dono de uma concessionária de veículos. Como que eu faço isso? Vou mostrar os exemplos agora, tá? Então, por exemplo, o cara que é dono de uma concessionária de veículos. Como que ele pode fazer, como que ele pode dizer para o cara o que ele tem que fazer para resolver a situação dele? É muito simples, cara. Você pega o teu, por exemplo, o seu celular, né? Eu pego o seu celular, você grava um vídeo, e aí você começa a mostrar os carros que você tem, pega os carros específicos. Por exemplo, pega o carro sedã, e você começa a falar, olha, você, por exemplo, se você se apresenta, né? Olá, eu sou o fulano de tal aqui da concessionária XYZ, e hoje eu quero conversar com você que está procurando um sedã bom para você comprar agora, para você trocar de carro, ou para você que vai comprar um sedã novo e não sabe qual sedã escolher, hoje eu quero te apresentar uma das melhores opções de sedã que você pode estar adquirindo. E aí você apresenta. Olha, esse sedã aqui, ó, é um sedã assim, é um sedã assado, e vai começando a falar, tá? E aí, lógico, você não vai só mostrar as características do veículo, você vai mostrar as possibilidades que a pessoa tem com aquele veículo, tá ok? Lógico que você não pode apresentar uma coisa ruim, tá? Tem que ser um produto bom, tá legal? E você vai falar, olha, esse, aí você vai, vai, vai ver os benefícios que esse veículo tem, né? Olha, esse carro é assim, ele é só, ele é espaçuoso, para você que tem família, que quer viajar, é um carro econômico, para você que não quer gastar, é um carro que essa marca aqui, ó, ela, dificilmente ela dá manutenção, né? Enfim, você vai falar como é que a pessoa pode resolver o problema dela. Outro exemplo, o mesmo cara da concessionária, vamos supor que ele quer resolver o problema de um cara que quer fazer track, quer fazer rally, por exemplo, né? O cara de off-road, por exemplo, lá. Ele vai falar sobre jipe. Então, do mesmo jeito, ele apresenta. Simão, mas e uma pessoa que vende serviço? Como que eu posso ajudar, falar para o cara o que ele tem que fazer? Simplesmente você vai chegar para o cara, né? Usando o mesmo vídeo, você vai chegar para ele e falar para ele, olha, você que está passando por essa dificuldade, tá? Você pode, faz isso aqui para você resolver, ó. E aí, lógico, geralmente, geralmente o que que acontece? A solução completa está no seu serviço. E você pode chegar para essa pessoa e dar para ela uma prévia de como que ela pode resolver. Você pode chegar para a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem, que tem a ver muito com serviço, tá? Por exemplo, vamos supor que você seja um dentista. Eu sempre falo muito nos dentistas aqui nos meus exemplos, né? Então, no dentista, você chega para o cara e fala, olha, é o seguinte, hoje eu quero conversar com você que quer colocar aparelho dentário. Você quer colocar um aparelho e não sabe qual o melhor aparelho que você pode colocar. Eu vou conversar com você hoje, vou falar sobre, basicamente, aí você fala, por exemplo, aí, ó, basicamente sobre três tipos de aparelho. Hoje eu vou falar sobre o aparelho autoligado, vou falar sobre, enfim, aí você começa a citar o nome dos aparelhos. Aí você fala, e eu vou falar de diferença entre cada um deles. Para você que não entende, você que quer colocar, não sabe qual colocar. E aí você começa a falar. Tá? Por quê? Porque nessa hora que você vai dar essa comunicação, você vai pegar pessoas que têm dúvidas sobre esse produto, que têm dúvidas sobre esse serviço. Gente, e a mesma coisa você pode aplicar para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de serviço. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático agora, tá? É... Vamos supor que você chegasse para mim e falasse, Maldon, eu estou muito confuso, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não sei o que eu faço primeiro. Fala para mim o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Aí eu falo para você, ó, leia esse livro aqui, ó. Tá? Fazer aqui mexendo... Mexendo o livro, né? Lê esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é a única coisa. Verdade, isso aqui não é brincadeira, não é verdade. Leia esse livro aqui, ó. A única coisa, tá? A única coisa é que é esse livro aqui, ele te ajuda a escolher dentre várias coisas que você tem o que é mais importante e você definir o que é mais importante para você fazer naquele momento, dentre todas as coisas. E uma vez que você definiu aquilo que é mais importante, aquilo vai catapultar, vamos assim dizer, as outras coisas. Se ele, por exemplo, até no próprio livro, tem um exemplo que é colocado, enfileirado várias... É uma fileira grande de... É... De dominó. Esse me dominó, né? E nessa fileira grande, o que acontece? Aí tem um bem grande lá, tipo, de dois metros, por exemplo. Acho que é maior, se não me engano. Acho que é oito metros. Alguma coisa assim. É bem alto. E vai descendo, ó. Até chegar num pequeno assim. Aí o que acontece? Como o outro é um pouquinho maior... É quando derruba o primeiro, mesmo sendo pequeno, ele vai derrubando os outros todos. Tá? Então, enfim. Mas esse livro é muito bom realmente, tá? Então, ou seja, diga pro seu cliente, pro seu público-alvo, o que ele tem que fazer. Tá? Um erro muito grande, que eu vejo uma boa parte dos empresários cometendo, dos profissionais cometendo. E aí eu já comentei muito esse erro. É ficar rodeando, falando coisas não tão específicas, sendo mais amplo. E aí, naquele tempo, eu não conseguia vender como eu gostaria. Mas depois eu entendi, eu comecei a ser específico, mas comecei realmente a dizer o que o meu cliente tem que fazer. Tá? Então pode ver que todos os meus vídeos, os últimos vídeos que você vê agora, os meus, veja o que eu falo. Olha, se você tá passando por essa dificuldade, cara, faça isso aqui. Faça aquilo outro. Eu mostro o que a pessoa tem que fazer. Tá ok? Aí, lógico, aí no final você chega pra pessoa e fala, agora, você já sabe o que você tem que fazer. Se você tem alguma dificuldade de fazer, quer a minha ajuda pra que eu possa te ajudar, aliás, você oferece lá a sua consultoria, ou enfim, o seu trabalho. Tá bom? Bom, então é isso, tá? Então a minha dica hoje pra você é isso. Diga pro seu cliente, ou pro seu público-alvo, o que ele tem que fazer pra ele resolver o problema dele. Mostre pra ele, por A mais B, porque aquilo tem que ser feito. Tá bom? E ajude o seu cliente a comprar de você. Tá legal? Bom, agora pra finalizar esse vídeo, eu espero que você tenha gostado aqui dessa dica, mas antes de você ir embora, eu tenho um convite especial pra você. Eu não sei se você assistiu meus outros vídeos, mas eu tenho o meu programa, que é o programa Analise o Meu Negócio. Como que funciona, se eu for desse programa Analise o Meu Negócio? É o seguinte, eu decidi separar um espaço na minha agenda, onde eu decidi selecionar alguns empresários que estão com dificuldade pra vender seus produtos e serviços usando a internet. Então, às vezes você é um empresário que tem um site, já tá anunciando no Facebook, já fez várias campanhas e não tá conseguindo vender, ou às vezes você é um coach que tá atendendo coaches já, mas está com dificuldade de conseguir coach do jeito que você gosta, às vezes já tem site, já tá fazendo, enfim, já tá fazendo anúncios, mas não tá conseguindo aquelas pessoas que você realmente pode ajudar, eu posso te ajudar. E como é que você pode participar desse programa Analise o Meu Negócio? É um programa gratuito, onde eu vou estar selecionando algumas empresas, alguns profissionais que tenham o perfil de empresas e profissionais que eu posso estar ajudando, não sou todo mundo, a gente faz uma análise ali, porque a gente recebe constantemente muitos pedidos de análise, então a gente não pode ajudar todo mundo, então a gente só quer o quê? A gente só quer empresas que realmente sejam sérias, profissionais que realmente sejam sérios, aumentar os seus resultados, e a gente vai analisar esses perfis dessas pessoas, e aí se a sua empresa, se o seu negócio, você quer coach, enfim, se você tiver com o perfil das pessoas que a gente pode estar ajudando, nós vamos estar entrando em contato com você, e onde nós vamos estar agendando uma reunião, um horário de uma reunião, que será feito pelo Skype, essa reunião é gratuita, e nessa reunião, você vai ter a oportunidade de ter o seu negócio analisado por mim ou pela minha equipe, e nessa análise, nós vamos poder ver os seus bastidores, o que você está fazendo, possivelmente aonde você está errando, e no final, eu vou te apresentar, eu vou mostrar onde é que você está errando exatamente, e eu vou te apresentar um plano para você seguir, para você gerar vendas para o seu negócio imediatamente, tá legal? Bom, se interessou? Então, o que você tem que fazer para participar dessa reunião estratégica? Aqui abaixo você vai ter um link, ou aqui em cima, ou um botão, enfim, em algum lugar aqui dessa tela vai ter um link, e quando você clicar, você vai para uma página, onde tem mais detalhes sobre essa reunião estratégica, você vai dar uma lindinha lá, conferir legal, depois você vai preencher um formulário, com algumas perguntas, para que a gente possa conhecer, ter uma prévia do seu negócio, e saber se o seu perfil, o perfil do seu negócio, se encaixa no perfil de pessoas, ou de profissionais, que a gente pode atender, se estiver tudo ok, nós vamos entrar em contato com você, agendar essa reunião, e nós vamos bater esse papo legal, para que nós possamos juntos, ajudar você a gerar mais vendas do seu negócio, no final dessa reunião, você vai ter dois caminhos para você seguir, o caminho número 1, é aplicar as técnicas e as dicas, que eu vou te apresentar, no seu negócio, enfim, você aplicar por conta própria, se você decidir por esse caminho, eu te desejo toda sorte do mundo, e o caminho número 2, é você, contratar uma das nossas consultorias, onde nós, onde eu vou estar pessoalmente, te ajudando, a melhorar os seus resultados, e de forma rápida, de forma direta ao ponto, nós vamos te ajudar, a gerar mais vendas para o seu negócio, imediatamente, legal? Bom, então é isso, fica dado aqui o meu recado, eu espero que você tenha gostado, se você interessou, clica no link, vai lá para a página, preenche lá o formulário, e nós vamos estar entrando em contato com você, um grande abraço, eu sou o Cibaldo Gomes, e nos vemos aí pela internet, em um próximo vídeo.